Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre a conta digital WidePay. Essa conta oferece alguns benefícios interessantes que podem valer a pena. Com a conta digital WidePay é possível fazer pagamentos de contas, fazer transferências de recursos para outros bancos, emitir boletos de cobrança e ainda pode ganhar R$100 por cada indicação efetivada. Continue assistindo este vídeo e saiba mais sobre a conta WidePay. Mas antes de continuar, curte e compartilhe este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, o mundo digital é algo fantástico. E a cada dia que passa, mais e mais interessados estão buscando usufruir dessa praticidade. Milhares de pessoas já realizam transações comerciais diversas usando computador, smartphone ou tablet. As pessoas hoje em dia compram com muita facilidade usando um simples celular. E isso tende a ganhar muito mais força nos próximos anos. E com isso surgem necessidades como bons processadores de pagamentos online. Vamos então, neste vídeo, falar da conta de pagamento e programa de afiliados WidePay. Como é funcionamento, se é seguro e como você pode gerar renda com indicações de clientes e outros empreendedores afiliados. É uma opção interessante, tanto para você que já trabalha com marketing digital regularmente ou se está só começando e quer fazer uma renda extra. Talvez você mesmo já tenha pensado em vender produtos físicos pela internet e se pegou imaginando como fazer para receber dos clientes. Uma das opções pode ser a WidePay, pois com a conta é possível receber pagamentos online na forma de boleto ou cartão de crédito. Com o saldo da conta é possível também fazer pagamentos diversos, como conta de luz, água, telefone e boletos. Muito bom para pessoas que não têm tempo para encarar filas enotéricas com frequência para realizar esses pagamentos. Outro recurso legal é que podemos recarregar o celular mesmo deixar o pagamento de recargas automáticas. A conta digital WidePay oferece um cartão pré-pago, tá gente? Ele tem bandeira Visa e tem uma baixa mensalidade que custa R$3,40 somente se houver saldo, tá bom? Para recarregar é necessário entrar na conta WidePay. O bacana é que se você tiver saldo em sua conta, pode transferir gratuitamente para o cartão e usá-lo como quiser. Uma ótima opção para gastar o dinheiro ganho com as indicações, certo? Então, gente, assim, a mensalidade desse cartão custa R$3,40, porém, só é cobrado se você tiver saldo na conta, tá bom? Se você não tiver nada na conta, não será cobrado aí também nenhuma taxa do cartão pré-pago, ok? E lembrando também, né, gente, que esse cartão, para você poder utilizar, você precisa ter dinheiro na conta, beleza? Não dá para você parcelar, né? Porque se trata de um cartão pré-pago, ok? Lembrando também, gente, que tem um custo de R$12,90, tá bom? Para poder emitir o cartão, beleza? Então, esse valor você paga apenas uma vez, tá? E por mês você paga R$3,40, tá bom? Então, custa R$12,90 aí para você gerar o seu cartão pré-pago. Outro recurso interessante são as transferências, tá bom, gente? É possível trocar o saldo da sua conta para o cartão pré-pago ou conta Santander sem gastos. Há também a possibilidade da realização de TEDs transferindo para uma conta pessoal ou para terceiros. Transferência da conta UADPay para o cartão, mesmo titular ou de terceiros, é grátis, tá, gente? Não tem custo, ok? Compras na rede Visa também é grátis, beleza? Saques nos terminais do banco 24 horas, custa R$7,00 por saques, certo? O valor até R$500,00 por saco ou R$1.000,00 por dia. As transferências bancárias para a conta Santander de mesma titularidade é grátis, tá bom? Transferência bancária para outras contas de mesma titularidade em outros bancos, custa R$2,80. Transferências por TED para contas bancárias de terceiro, custa R$5,00, tá bom, gente? Pagamento de contas de água, luz e telefone, custa R$0,50 por cada pagamento. Muito legal, né, gente? Você viu aí alguns dos principais recursos da empresa. Então já tem todas as condições de avaliar se realmente é bom para se afiliar ou não. Então, gente, embora essa conta seja apenas pré-paga, ela pode ajudar as pessoas aí na questão do plano de indicação, né? A pessoa pode ganhar até R$100,00 aí por cada indicação. Para participar, basta enviar um convite por e-mail ou mesmo publicar um banner em seu site. A cada nova conta cadastrada, através do seu link de indicação, lhe serão reservados os primeiros R$100,00 faturados pelas cobranças de tarifas do AdPay. Os comissionamentos são pagos todo dia, sim, referente ao faturamento do mês anterior até atingir o valor do comissionamento por indicação. Além disso, tem também a comissão por venda de maquininhas, gente. Essas maquininhas, né, de cartão de crédito, você pode ganhar até R$50,00 por cada terminal vendido. Então, mesmo que você abra a conta WidePay e não utilize nenhum de seus serviços, você pode participar, né, do programa de afiliados tranquilamente, tá? A conta não tem custo de manutenção, certo? E as comissões aí que você receber no futuro vão ficar aí depositadas na sua conta WidePay e você pode transferir para outra conta ou então solicitar o cartão pré-pago para poder fazer as movimentações. Bom, se você ficou interessado em testar essa conta, a seguir eu vou mostrar para vocês como abrir sua conta aí tranquilamente aqui na WidePay. Cadastrar-se no WidePay é muito fácil. Acesse o site widepay.com. No canto superior direito, clique no botão Criar Conta. Preencha os seus dados e clique em Criar Conta WidePay. Você receberá um e-mail para ativar a sua conta. Para isso, basta clicar em Ativar a Minha Conta e pronto. Viu como é fácil? Agora que você já tem a sua conta, é só aproveitar todas as vantagens que o WidePay oferece. WidePay. Mais liberdade, menos tarifas. Então, viu como é fácil abrir a conta, gente? Então, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você entrar direto no site oficial da WidePay, criar todas as suas dúvidas e em seguida abrir sua conta aí tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Pesquem por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.